Olá, tudo bem? Aqui é Cid Lênin do canal Suculentas Encanto. Hoje eu estou aqui com vocês para te dar dicas sobre berçários e tem meu ajudante, que é o Carlos Eduardo. Ele tem somente 8 anos e vem me ajudar. Ele também, logo vai fazer o canal dele sobre cactos, porque ele é apaixonado por cactos e a mãe por suculentos. Beleza? Então eu vou ensinar para vocês aqui. Ensinar não, né? A gente vai dar dicas, né? Como que eu venho fazendo vários berçários e uns a gente acaba gostando mais, outros a gente vê que dá mais certo, aí o que eu vou fazer com gastando menos de dois reais com reciclado. A gente hoje vai fazer vasinho de garrafa pet reciclado. Aí o que eu vou fazer? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí só um pouquinho. Deixa eu pegar um berçário aqui para vocês. O papo é meio pesado, gente, porque eu encaixei. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, se vai estar bem. Ó, uma garrafa deu dois vasinhos, dois vasinhos de berçário para mim, ó. E vou ensinar a fazer como que eu faço eles. No começo, para mim também foi difícil fazer eles, porque a gente tem que tirar uma medida profissional, né? Senão não vai dar certo. O que eu vou pegar? Eu vou precisar de uma caneta. Deixa eu colocar aqui, peraí só um pouquinho. Vou precisar de uma caneta, vou precisar de alguma coisa para tirar a medida, uma tesoura, faca, né? O que vocês acham de melhor para fazer na sua casa. Aqui eu vou tirar a tampa, ó. Deixa eu abaixar um pouco mais a câmera. para mostrar para vocês. Aqui, ó. Se eu focar mais, que daí eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Aqui, ó, eu vou tirar a medida de, ó, 14... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ó, 14 e meio. Daí aqui, ó, vou cortar aqui, ó. Aqui eu já marquei com a caneta, né? Fiz a minha marquinha com a caneta, deu perto. Ó, marco com a caneta aqui, ó. 14 e meio. E corto. Aqui, ó. Passo um pique aqui, ó. E vou cortando. Cortando. Aqui, atrás, eu vou deixar em torno de 6 centímetros, ó. Ó. Aqui, 6, ó. Marco também com a caneta. E marcando com a caneta, ó. Aqui deu 6 centímetros, ó. Porque eu pego essas medidas. Porque na hora que eu for virar... Ó. Na hora que eu for deixar com elas, eu vou saber que elas... Eu tenho que deixar para espindurar... Que eu uso elas espinduradas. Esses meus mercários, eu uso espindurado. Porque se eu molhar, o que acontece? A água vai ter uma drenagem perfeita. Aí, ó. Ficou assim, ó. Ó. Ficou assim, ó. Não sei se vocês... Tá dando para focar. Aí, eu faço essa curva aqui, ó. Ó. Então, vai dar certo. E enquanto ficar alguns rebarbas, a gente dá uma arrumadinha. Vai ficar mais bonitinho. Tá vendo? Aqui também ficou umas rebarbas. Então, vamos lá. Tirar, ó. Aí, o que acontece? Aqui, ó. Aqui tem esses... A parte de baixo, ó. Tem essas marquinhas que eu fiz com a minha caneta. Quatro marquinhas. Aqui eu venho, ó. Furo. Ó, bem beliscão com a tesoura minha, ó. Aqui. Aqui. Aqui, ó. E aqui, ó. Aqui, aqui. Vai ser os buraquinhos para passar a água, ó. Eu corto certinho uns buraquinhos. Mais ou menos. Ó. Ó. Vou fazer, não sei o que é, se eu for meio de... Redondado, porque eu já vou... Depois que furou, já é mais fácil cortar. Tá vendo? E ficou assim, ó. Aqui ficou o buraco. Os quatro buracos aqui para sair a drenagem da água. Aqui ficou a alcinha para espindurar, que eu vou espindurar. E aqui ficou a boca, que eu também vou usar. A tampa vai usar? Sim. Sabe por que eu vou usar a tampa? Porque a tampa... Eu vou fazer um buraquinho aqui, ó. Ó. Vou rodando a tesourinha assim, ó. Daí ela vai abrir no buraco da tampinha. Cuidado com a mão, porque isso aqui tem que estar com bastante, prestando atenção, porque... É perigoso, senão você esquenta uma faquinha e faz o buraco, ó. Eu já consigo fazer com mais agilidade, bastante, porque eu já fiz bastante, né? E fecho. Fechei, né? Ó como ficou. Aí, depois eu venho com a minha terra, ó. Aqui, peguei uma colher, peguei... Aqui, ó. Com a minha terra preparada aqui, mais para baixo, se vocês procurarem, aí na página dos meus vídeos, vocês vão achar a misturinha que eu faço. Olha só, ó. Ó, ele é bem... Não é compacto, ó. Ele é bem fininho, ó. Ele não compacta, entendeu? Bem fininho. Daí eu ponho aqui, ó. O mesmo substrato que eu uso, faz pranto, é o mesmo que eu uso pro berçário. Porque a mistura que eu faço é de várias proporções, então tem necessidade. Aí vai ficar assim. Opa! Eu fazia bastante na bandeja, mas na bandeja, pra mim, eu perco... Tava perdendo mais do que fazendo assim. Ó. Tava perdendo muito, então. Tem umas aqui na bandeja, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Mesmo que ela seja muito... Ela é grande, né? Mesmo que ela seja aqui totalmente furada, por baixo, ainda segura muita água, enquanto a gente rega. E na pet, não. Ela... Ela dissolve um pouco de água, ela é mais fina, o prático, né? E ajuda muito. E assim... E o... E por fim, cresce bem mais rápido, ó. Depois que tiver maiorzinha, você coloca na cuia, ó. E depois vai pro vaso... Depois você faz... Vai pro vasinho, ó. Vasinho 8. Ó, meu irmão ficou sujo, não dá nada. Mexer com o prato assim mesmo, né, meninas? E depois... E depois... E também... O que eu gosto de fazer nesses vasinhos... Que eu faço... Que eu faço nisso. Lentas são o quê? As pendentes. Ó. Talvez você tenha um... Uma beira de uma janela, alguma coisa, ó. Olha como fica lindo, ó. O arranjo. Esse aqui é um colar de azeitona. Esse aqui, ó. Agora não lembro qual que é, mas é bem bonito também. Ele fica bem vermelhinho. E esse aqui, ó. Também. Depois eu ponho a mão pra vocês, ó. Ó. Ó como valorizou... A pet, ó. Esse cravo. Aí vocês vão falar assim, mas por quê? Menos de dois reais se você... Menos de dois reais pra mim fazer o vasinho. Por quê? Eu já tenho minha suculenta. Então eu só vou tirar o quê? As nudinhas. Pra fazer, né? As nudinhas das folhas. Essa aqui é uma croma, ó. Só puxar aqui, ó. Na hora de puxar, tem que puxar pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a gema, ó. E se não sair essa gema aqui, ó. Ó, se vocês verem aqui, bem no meinho, ó. Tem a gema, que é aonde que você... Que é a brotação. Aí você vai colocando, ó. Ó. Vai colocando, vai pra lá, pegando as folhinhas, ó. E colocando. E aqui, nesse vasinho meu, cabe muita folhinha. Um vasinho dessa pete é o suficiente por uma bandeja daquela. Então, além de ocupar menos espaço. O bala aqui vai ser menos espaço. Eu vou conseguir encaixar ele num lugar bom. Aqui, por ser transparente, vai ajudar muito, muito mesmo a planta também. Porque vai ajudar a entrar os raios solares aqui, né. Que é a vitamina B, o cálcio, tudo, né. E... Eu tenho bem mais aqui. Aí, o que que eu posso... Eu posso usar o quê? Dois tijolos, um cabo de vassoura, colocar nos dois buracos e escondurar assim, ó. Ou se não, posso fazer o quê? Usar... Aqui eu usei o quê? Uma barra de... Eu tinha... Não comprei, mas eu tinha sobrando uma barra de cortina. E tinha... E coloquei aqui na minha banca. Aqui, ó. Onde que eu coloquei? Eu coloquei o negócio da quase... Um palmo de distância. Que era onde que eu coloquei o suporte da... Do ferro da cortina. Então, eu tenho como pôr pra cá e como pôr pra lá. Mas, também, se eu usasse um tijolo aqui e colocasse o balde vassoura e colocasse, daria também certo. Pra fazer as... Os meus vazios. Ou, se você tiver, tipo, uma janela... Uma janela lá na tua casa. Ou... Se eu moro em sobrado e tem o suporte na beira da janela, também dá pra fazer. Aqui, o que eu faço? Eu levanto, ó. Ó. E encaixo. E coloco... E coloco o meu berçário. Na hora que eu vou pôr de novo, a mesma coisa. Coloco. Encaixo. E depois, que ela estiver um pouco grande, ou eu passo um pouco pra cunha, ou... Também posso passar pra onde? Com o vasinho 6, no caso. Pro vasinho 6. Deixa eu pegar o vasinho 6 pra vocês. Aqui, ó. Assim, ó. No vasinho 6. E depois, de pouquinho em pouquinho, vai aumentando. O 6, vai colocando por 9. E assim em diante. E agora, eu queria mostrar pra vocês o cacto do meu filho, né? Porque o objetivo hoje é mostrar os cactos que ele tem. Ele não tem, a gente não tem muito cacto, porque é muito difícil você ter a suculenta e ter o cacto, porque é muita coisa, né? Pra comprar, muita coisa pra cuidar. Então, a gente tá com poucos cactos. Mas ele vai mostrar pra vocês, tá? Esse cacto é o? Rabo de cachorro. Esse cacto é o? Orelha de Mickey. Orelha de Mickey, ó. Olha que lindo. Ele forma duas orelhinhas. E ele já tá conhecendo. Então, ele tá começando a treinar. Esse é? Castelinho. Ó. Ele é castelinho por quê? Porque ele é cheio de... Aqui é mais alto e cheio de castelinhos. E depois tem o outro mais... Ah, ele também sabe os nomes. Esse aqui também, ó. O Edbull. Ele também sabe o nome das suculentas. Esse daqui, ó. É o? Cacto apacaxi. Então, ó. Daqui uns dias, ele vai criar um canalzinho pra ele também de cactos. Porque ele também tá querendo, tá? Dando dicas. Com a mãe, a gente vai tá junto, misturado e aí por diante. E eu gostaria de pedir pra vocês que gostou do nosso vídeo, que é um vídeo de dicas. Sempre vai ter dicas de cultivos, dicas de fertilizante e muito mais. É pra vocês que querem produzir, pra vocês que querem plantar na sua casa e ter ótimo... Elas plantas ótimas, bonitas e saudáveis. porque a gente tá aí pra dar dicas. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, apertar o sininho e se inscrever. Beleza? Beijo! Beijo! Aproveite e compartilhe esse vídeo. Fui!